E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo. Eita, meu Deus, que eu fico com uma saudade, um apertinho no coração quando eu fico aí uma semana, uma semaninha e meia fora, né? Bom, hoje eu vou falar sobre o vírus da imunodeficiência felina, tá? Doutora, pelo amor de Deus, o que é esse vírus? Meu gato tem? Meu gato pode ter? Bom, você precisa assistir esse vídeo pra você saber se ele tem ou se ele pode ter aí o vírus da imunodeficiência no futuro. Eu fiz o vídeo aqui sobre felve, tá? Felve é muito parecido com o FIV. Vocês precisam ver esse vídeo de felve. Tem aqui no canal, eu vou deixar aqui na descrição, parte 1 e parte 2, tá? As últimas atualizações da felve. Agora sim, vamos ver que raio de vírus é esse, né? O vírus da imunodeficiência felina ou como a gente chama aqui nos Estados Unidos, feline imunodeficiência virus. Vamos lá! Gente, isso aqui que é o vírus, tá? É um vírus envelopado com espículas de membrana que envolve um núcleo cuneiforme e eletrodenso, formado por dois filamentos simples e iguais de RNA envolvidos por enzimas do núcleo viral. E aqui é a fotinho real da FIV com um tamanho de 100 nanômetros, tá, minha gente? Mas pode variar aí entre 100 a 105 nanômetros. Bom, vocês viram aí como é que é a cara desse vírus, tá? Gente, o vírus da imunodeficiência felina e o vírus da imunodeficiência humana são vírus bastante parecidos, tá? Eles fazem parte da mesma família, eles fazem parte do mesmo gênero, tá? Eles são muito parecidos aí com relação à estrutura viral, ao ciclo de vida, tá? A patogenicidade, como que ele ocorre dentro do corpo do animal. Eles são bastante parecidos. E o importante, o mais importante de tudo, eles são muito parecidos com relação à queda brusca do sistema imunológico. Doutora, pelo amor de Deus, o meu gato tem o vírus, né, da FIV, da imunodeficiência felina, ele me arranhou, ele me mordeu. Deus, o que eu faço? Agora eu vou pegar AIDS. Eu vou pegar AIDS, eu tô contaminada. Gente, calma, tá? Não é assim. Apesar deles serem muito parecidos, eles não são iguais em muitas coisas, tá bom? Uma delas é cada vírus, né, cada AIDS com sua espécie, tá bom? Então, AIDS felina é felino, gato, gato. Só vai pegar gato, tá? AIDS humana fica lá, no humano, tá? Ninguém se mete num quadrado ou outro. Então, se você foi mordido, se você foi arranhado, não se desespere, tá? O gato, ele não vai passar FIV pra você. O gato, ele não vai passar AIDS pra você, tá? Fica tranquilo, não é zoonose. Via de transmissão, gente. A via de transmissão, ela é o através do através, tá? Via de transmissão do vírus, da imunodeficiência felina, é através da arranhadura, da mordedura, através do sangue e da saliva. Vá. Então, quando teu animal, teu gato, tá na tua casa, aí ele sai na rua, não é castrado. Quando eu falo que é pra castrar, o povo ainda fica com raiva de mim, né? Que é pra castrar, ele vai na rua brigar por território, brigar por fêmea, né? Então, quando eles brigam, acontece o quê? Arranhadura, mordedura, tapeamento, tudo acontece ali, gente. Então, tá pedindo, né? Ele vai pegar. Quanto à transmissão da mãezinha, que é soropositivo, né, aos seus filhotinhos, o que que acontece? A transmissão da mãe positiva pros filhotes pode ser através do parto, através do leite e através do útero, tá? Então, 70% desses filhotinhos que tem a mãezinha soropositivo, eles são infectados porque provavelmente, nem provavelmente, gente, essa mãe, ela tava aí na fase mais aguda da doença. Assim que esse vírus entra no corpo do animal, ele trata logo de achar as células T. Essas células, elas são mais fáceis de se ligarem aos vírus. Por quê? Porque essa célula T, ela tem um receptor que se chama CD134, tá, minha gente? O vírus, ele tem uma glicoproteína que se chama GP120. E antes de ele entrar na célula, essa glicoproteína do vírus se liga ao receptor da célula T, o receptor CD134. Aí sim, o vírus finalmente entra na célula, liberando as suas duas cadeias de RNA e suas enzimas de replicação, a integrase, a protease e a famosa transcriptase reversa. Essas enzimas vão produzir uma série de eventos para recodificar e reprogramar as informações do código genético da célula saudável. Agora, o código genético da célula saudável também tem o código genético do vírus da imunodeficiência felina. Uma outra série de eventos ocorre na célula, com a finalidade de replicar o máximo de vírus infecciosos. Quando esses vírus, prontos, eles saem das células à procura de infectar muitas outras, se replicando em bilhões de vezes por dia, destruindo as células do sistema imune do gato e eventualmente causando a AIDS felina. Uma observação que eu quero falar aqui pra vocês, tá? O gato que tem FIVI, ele não necessariamente tem AIDS. FIVI é uma coisa, AIDS é outra, tá? FIVI, o animal, ele tem só o vírus sem manifestação clínica, tá? Ele tá bem. O gato que tem AIDS, tá? Ele necessariamente tem o vírus, mas ele também tem a manifestação clínica, tá? Doenças respiratórias, doenças gastrointestinais, dermatite, a pele fica podre, né? Ele vomita, tá com febre, tá magro, tá seco, tá morrendo, tá? Isso é AIDS. Gente, sinais, tá? Do vírus da imunodeficiência felina. Quais são esses sinais? Quando a gente vê aquele gato entrando na nossa sala, né? E a gente começa a conversar com o tutor, tá? Médico veterinário, aprenda a ouvir o tutor. Esse tutor, o que ele vai dizer? Doutora, o meu gato, ele adoece muito fácil. O meu gato vive no veterinário. Eu tô gastando muito dinheiro pra esse gato porque ele vive doente. Se ele pega uma gripe, demora muito pra curar uma gripe. Se ele pega uma diarreia, essa diarreia demora meses aí pra ele se curar dessa diarreia. Então, quando a gente escuta isso aí, a gente já coloca no quebra-cabeça a FIV. Por quê? Porque são animais que adoecem muito fácil e são animais que, pra se recuperar de algumas doenças, demora demais. Por exemplo, a rinotraqueíde. A gente cura a rinotraqueíde de 7 a 10 dias. Um gato com FIV demora 2 meses, demora 3 meses, demora. Ele se cura, mas demora, tá? Então, a gente já fica ali, pô, a FIV faz isso. A FELV também, tá, gente? Faz a mesma coisa porque o sistema cai lá no chão, tá? Eu tô falando FIV, FIV aqui, mas tem que estar ligado na FELV também. Então, gatos que adoecem demais, tá? E demoram muito pra se recuperarem de doenças. Faça o teste de FIV e de FELV. Talvez ele esteja sempre doente ou não esteja se curando muito rápido, né? No tempo esperado, porque ele tá com FIV. Sinais da fase aguda, minha gente. Quando um gato saudável entra em contato com o vírus, o sistema imunológico desse gato vai ativar toda a polícia. Quando as células de defesa estão ativadas, brigando com o vírus, esse animal, ele tem febre. Febre é isso, é briga, é luta. Ele vai ter linfoadenopatia generalizada, os gândlios todos aumentados, infartados, os linfolodos, né? A chamada íngua, tá? Ele vai ter perda de peso progressiva porque ele não vai conseguir comer. Ele vai ter muita falta de apetite. Então, esses são os sinais da fase aguda. Os sinais da fase subclínica é o seguinte. O vírus entrou, a polícia foi ativada, o sistema imunológico, o sistema de defesa foi ativado e eles conseguiram controlar. Ou seja, o sistema imunológico do animal, as células de defesa, colocaram ali a infecção, colocaram o vírus ali em on hold. Ou seja, em espera. Fica na tua, querido, tá? Vamos calar a boquinha e se recolhe aí a tua insignificância. É isso que o sistema imunológico vai falar pro vírus. Então, ele vai ficar lá, acabou, né? Vai ficar lá na dele. E quais são os sinais dessa fase subclínica, tá? É estomatite, que é uma infecção na boca, né? Nada mais é do que a afta, tá? E a linfadenopatia generalizada também. Já na fase crônica, esse animal, esse gato, né? Ele não conseguiu mais controlar, ele lutou, foi pra batalha, foi pra guerra, foi pra linha de frente. Gente, gente, não consigo não, tá ruim aqui, tá ruim pra mim, acabou pra mim, não vou fazer mais nada, você, vírus aí, faz o que vocês quiserem, I'm out, tá? Tô fora. Esse animal, ele vai ter doenças respiratórias crônicas, vai viver doente. Doenças entéricas, enterites crônicas, vai viver com diarreia, tá? Dermatite crônica, a pele sempre vai estar ruim. É um gato feio, um gato com uma pele ruim, tá? Sempre vai ser assim, tá bom, gente? E em casos mais graves, esses gatos, eles têm sinais neurológicos também. Eles têm problema de comportamento, distúrbios de comportamento, encefalites, convulsões, demência. E esses gatos, na fase mais horrível, eles não conseguem se mexer mais. Diagnóstico, tá? Vamos ao diagnóstico. Eita, meu Deus do céu, essa médica fala demais. É, gente, eu falo demais porque eu tô pra ajudar. Diagnóstico clínico, mais exames complementares. Diagnóstico clínico é o que o tutor tá falando e o que você tá vendo, tá? Que tá batendo ali com o FIVI. Exames complementares. Hemograma completo, bioquímica célica, teste sorológico. O kit, aquele negócio branquinho que parece um teste de gravidez, aquilo ali é um kit, é um teste sorológico pra gente saber se esse animal tem FIVI e FEVI. É rapidinho, 10 minutinhos a gente já tá sabendo se é positivo ou negativo. Em alguns casos, gente, pode acontecer que esse kit dê um falso negativo, tá? O que que é um falso negativo? O animal, ele tem o vírus, mas o kit diz que ele não tem. O que que pode ter acontecido? Pode ter acontecido que quando você coletou esse sangue, tá? A infecção estava no começo. Vai dar negativo mesmo, gente. Por quê? Porque a titulação, os anticorpos estão em níveis baixos, o kit não pega. O vírus tá lá, só que o anticorpo tá baixo. Por quê? Porque ele leva de 60 a 90 dias pra entrar no sangue e aumentar os títulos de anticorpos. Ele leva muito tempo. Então, quando você tá ali coletando sangue, aqueles anticorpos tá lá baixo, xoxo, o kit não vai pegar. Então, o animal tem o vírus, só que o kit tá dizendo que não tem. Por quê? Titulação baixa, anticorpos baixo. E aí, falso negativo. E aí que eu pergunto, quem faz o diagnóstico? É a máquina? É o kit? É o papel que faz o diagnóstico? Ou é a interpretação do médico veterinário? Ou é a competência, a atualização, a boa vontade, o estudo que o médico veterinário adquire? E o que tem que fazer? Beleza, esse animal tá com sintomas esquisitos, sinais estranhos, só que o kit deu negativo. Não, tem alguma coisa errada. Repete o teste daqui a 60 a 90 dias. Os níveis de anticorpos estão altos. Agora o kit pega. Aí vai dar positivo. E aí, é o kit que não presta? É o kit que é inseguro? É o kit que não vale nada? Não, tá? Não. Vamos ao falso positivo, gente. Quais são as situações em que há o falso positivo por causa desses kits, desses testes sorológicos? O que que acontece? A primeira situação. Raríssimas vezes, pouquíssimas vezes, não é comum acontecer que gatos, poucos gatos, conseguem eliminar esse vírus depois que entram em contato com ele. Tá? Então o vírus entrou, ele entrou em contato com o vírus, o sistema imunológico do gato conseguiu controlar e depois eliminar esse vírus. Só que os anticorpos do gato, que conseguiu eliminar o vírus, ficaram em níveis muito altos. Tá? Então o que que acontece? Você vai fazer o teste sorológico e vai dar positivo. Por quê? Porque os níveis de anticorpos estão altos. Então o teste vai dar positivo. O gato tem vírus? Não. Por quê? Porque ele conseguiu eliminar. Existem gatos que conseguem eliminar esse vírus. É raro, gente. É raro isso acontecer, mas acontece. Vacinação. A vacinação é uma outra situação que pode dar falso positivo, gente. O que que acontece? Aí no Brasil não tem a vacina pra FIVI, tá? Aqui nos Estados Unidos tem a vacina pra FIVI, mas ainda é um dilema, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Tem gente que diz que dá problema, porque não imuniza, fica mascarando quando o animal realmente tá com a doença. É um debate, é um dilema, tá? Mas o importante é que aqui nos Estados Unidos tem, tem médico que usa e tem médico que não usa. Por quê? Porque quando você vacina esse animal para FIVI, essa vacina, ela constrói ali o sistema imunológico do gato. E aqueles níveis de anticorpos ficam altos ali, né? Imunizando, protegendo, protegendo durante um ano ou mais. Durante um ano e um pouquinho. E aí quando você vai fazer o teste pra saber se esse animal é positivo ou negativo pra FIVI, ele vai dar positivo. Mas é porque ele tem vírus? Não, é porque você vacinou. Ele não tem vírus nenhum. Mas porque você vacinou, o kit pegou os níveis altos ali de anticorpo que fica mais de um ano ali no corpo do animal. É por isso, de novo, de novo, quem tem que fazer a interpretação do diagnóstico, do exame, é o médico. Temos um outro método diagnóstico aí, tá pessoal? Temos o PCR, o Reação em Cadeia de Polimerase. Ele é mais sensível, mais específico e ele é mais seguro em relação ao kit. Mas não porque o kit não presta, é uma porcaria, não serve pra nada. Não por causa disso, tá? É porque o kit precisa de muito mais interpretação, conhecimento, precisa de muito mais competência do médico pra saber interpretá-lo. Qual é o tratamento pra FIVI, doutora? Tem tratamento pra FIVI? Tem, gente. Tem tratamento, mas não tem cura. Mas tratamento tem. Gatos que são positivos pra FIVI, eles podem viver aí, geralmente, né, dois anos a mais após o diagnóstico. Mas eu já vi gatos que viveram de 7 anos, 10 anos, tá, gente? Isso aí vai depender do sistema imunológico de cada um, vai depender da alimentação de cada um, do cuidado que o tutor tem com o seu animal. Depende de muitos fatores. Mas qual é o tratamento quando a gente vê que o animal ali tá doente, tá ruim, hum, tá? Qual é o tratamento? Antibióticos, porque geralmente esses animais têm doenças respiratórias. A gente usa ali anti-inflamatórios, porque a gente vê que a boca fica inflamada, né? Alguns órgãos ali também ficam inflamados, pele inflamada. E tem inflamação e tem que ter lugar, tá? Então a gente faz o quê? A gente faz corticoide. A gente usa aí imunomoduladores, como interferon. Porque o sistema imunológico sempre tá baixo. Então a gente tem que pegar e fazer esse sistema aumentar. Quando a gente vê ali um animal com anemia, né? Tá ali, né? Xoxo, branco. O que a gente faz? Eritropoietina, gente. Então, o que a gente tá vendo ali que tá errado, tá ruim? Então a gente vai ali e rebate. Ai, doutora, melhorou de uma coisa, pareceu outra. Então vai rebatendo. Vai rebatendo. É assim que é. Existe um tratamento, né? Que assim como as pessoas que são portadoras do vírus do HIV fazem com o AZT, os gatos que têm FIVI também podem fazer tratamentos com o AZT. Eu vou mostrar aqui pra vocês como é que é o AZT quando entra no corpo do animal e começa a combater a replicação do vírus da imunodeficiência felina. Vamos lá. O AZT é um análogo nucleosídeo chamado zidovudina, que age da seguinte forma. Esse AZT, ele vai inibir, vai bloquear a transcriptase reveza, fazendo com que não haja a recodificação, a reprogramação do código genético das células. Diminuindo assim a sua replicação viral. E aí, gente, como é que é que funciona o AZT? Tá? É do mesmo jeitinho que o AZT funciona aí pros seres humanos que tem, né? Que são positivos aí pro HIV. Bom, vamos à prevenção, gente. A prevenção é o que eu sempre digo. Gente, a cada seis meses, ou de ano em ano, testa, tá? Testa esses animais. Castrem, gente. Castrem pra ele não ter que ficar indo na rua, tá? Mais macho é que tem mais HIV, né? Porque sai na rua, briga por fêmea, briga por território, briga, briga, briga com todo mundo. Quanto, né, as vacinas, tá bom? Quanto as vacinas, vamos ver o que vai rolar, né, gente? As pesquisas aí ainda continuam rolando. Deixa essa vacina se consolidar um pouco mais, as pesquisas se consolidar um pouco mais. E aí, eu venho aqui e digo se é bom, se não é, sei lá. Bom, eu espero que vocês, mais uma vez, tenham gostado desse vídeo. Eu amo fazer isso aqui. Porque eu quero que vocês saibam tudo nos mínimos detalhes, tim-tim por tim-tim. Pro médico veterinário saber que você também sabe. E que você pode ajudar, tá? Não é competição ridícula de quem sabe mais, não, tá, gente? É pra ajudar. Bom, um beijo pra vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Não esquece de escrever aqui nos comentários, tá, gente? Dúvidas se vocês gostaram ou não. E não se esqueça de compartilhar com o outro, ativar o sininho e dar um like. Tá bom? Agora sim. Beijo pra vocês. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho